Olá meus amores, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem e hoje a gente vai fazer uma maquiagem douradinha, tá? Muito fácil. Primeiro eu vou fazer a pele, depois eu volto para mostrar como é que faz o olho para vocês, tá? Pronto, ó. A pele está praticamente pronta, contornada. Agora a gente vai selar a nossa pele. Hoje eu vou usar esse pozinho compacto aqui, ó, que é o Self da Ruby Rose. Vou dar uma passada aqui, ó, para selar todo mundo. Pronto. Depois que eu fiz isso, estou de novo com o contorno um pouquinho, que apagou um pouquinho, né? E dou uma reforçadinha aqui por cima, ó, uma esfumadinha. Para devolver sombra e luz para o nosso rosto. Pronto. O nosso olho, como eu disse, vai ser um olho douradinho, tá? Vou pegar um pincel aqui primeiro, ó, pincelzinho pequeno de esfumar. Primeiro, né, como a gente já passou o corretivo, já selou, eu vou passar uma sombrinha branca, ó. Só para selar isso daqui, ó, para fazer uma base para a cor que a gente vai colocar aqui, que é um douradinho, ó. Pronto. Tá vendo? Prontinho. Agora, aqui nessa mesma paletinha, nós temos um amarelo, né? E um laranjinha. Vamos começar com um laranjinha, ó. E vamos começar a depositar a cor aqui, ó. Aí, a gente vai fazer aquele trabalho de mãozinha bem leve e começar a esfumar, tá? Quanto mais a gente esfumar, mais bonito vai ficar. Pode até trazer um pouquinho para fora, ó. Aí, a gente vai esfumando. Ó. Vai esfumando. Pega um pincelzinho limpo e aí ajuda a esfumar. Quanto mais a gente esfumar, mais bonito vai ficar. Tem problema que essa sombra sai um pouquinho para fora, tá? Pronto. Aí, colocamos o nosso laranjinha. Agora, vamos pegar um outro pincelzinho. Vamos pegar um outro pincelzinho também. Vamos no nosso amarelo. Nosso amarelinho. E vamos esfumar ele aqui, ó. No finalzinho também do nosso laranjinha. Para a gente dar um acabamento aqui em cima, ó. Tá vendo? Com a mão bem levinha. Pronto. Chega até quase lá em cima. Ó. Um pouquinho mais do amarelo. Ó. Pronto. Aí, para escurecer esse cantinho aqui, para o nosso côncavo, a gente vai pegar um pouquinho de marronzinho, ó. E vai depositar aqui no nosso côncavo, devagarzinho. Ó. A intenção é só marcar o côncavo aqui, viu, gente? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Como já marca o nosso côncavo aqui, ó. Pronto. Aí, a gente vai pegar um pouquinho, mas pouquinha coisa desse preto aqui, ó. Só uma sujeirinha. E vamos colocar aqui mais no cantinho, ó. Junto com o marrom. Porque a gente quer esfumar esse pedaço aqui, ó. Esse finalzinho aqui dá um acabamento. Aí, a gente volta com aquele primeiro pincel que a gente pôs o laranjinha. E vem, pega até um pouquinho mais de laranja e vem esfumando todo mundo aqui, ó. E a gente quer tirar a marcação. Pronto. Fizemos isso, né? Aí, aqui, a gente vai colocar um douradinho. Tá? Ó. Olha que bonito esse dourado, ó. A gente vai aplicar ele com o dedo. Tem problema que sujou um pouquinho aqui, depois a gente limpa. Olha que bonito esse dourado. Vou colocar um pouquinho mais dele, pra ele aparecer bastante. Aí, eu volto com o pincelzinho de novo. Primeiro, com o laranjinha, pra dar um acabamento aqui, ó. Depois, com esse marronzinho que a gente usou. Mais aqui, ó, no cantinho. Ó. Essa sombrinha que caiu aqui, a gente dá uma varredinha com o pincel, ó. E aí, a gente vem, a gente vem com a espondinha que tava suja de base, de novo, ó. E a gente passa aqui. Pra tirar os excessos, ó. Ó. Tá vendo? Fica perfeito. Bom. Aqui em cima, a gente vai iluminar. A gente vai pegar uma sombrinha chai mer clarinha. Ó. E vai iluminar. Um pouquinho de amarelo, pra gente esfumar aqui em cima, ó. Pronto. Prontinho. Aí, a gente vai fazer um delineado, né? Vamos começar aqui do meio. Vamos bem rente. Pronto. 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 Olha. Canetinha deitada. E a gente vai fazer um foxy eyes aqui, ó. Pera aí, que eu já vou dar o final aqui. Agora, a gente vai pegar o quê? Primeiro, né? Com o pincel pequeno, o nosso laranja. E vamos fazer aqui embaixo, ó. O nosso laranja. A gente esfuma bem ele aqui, ó. Depois, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo e vai esfumar junto aqui. Por último, a gente vai pegar o marronzinho. E vai colocar aqui, ó. Bem rente. Já vamos esfumando aqui, ó. E no finalzinho, um pouquinho de preto, só pra gente encontrar aqui, ó. E fazer o esfumadinho, encontrando todo mundo. Aqui... Aqui falta um pontinho de luz, né? Não vamos colocar um pontinho de luz. Ó. Pronto. Colocamos o nosso pontinho de luz. Bom. Eu vou fazer o outro olho, colar o cílio postiço. Já voltamos com o batonzinho tudo, pra vocês verem a maquiagem completa. Pronto. Ó, a maquiagem tá pronta. Ai, tô precisando de dar um jeito na minha sobrancelha. Olha aqui, gente, ó. Uma maquiagenzinha laranja, amarelinha, douradinha. Ó. Então, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, né? Com esses tonzinhos sunset. E espero vocês numa próxima... Num próximo vídeo, certo? Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.